A Araguaia está no... Rua Carnot, 848, tá bom, pessoal? A hora quanto que é mesmo aqui? 2 horas 10 reais e a diária é 15 reais agora, né? Baixou, gente, você pode ficar o dia inteiro aqui, é bem próximo aqui da Valtier, tá bom? 15 reais a diária, beleza? Então, e tem mais uma entrada aqui que depois eu posto para vocês, tá bom? Então, é a Rua Araguaia 182 e depois é pela Carnot também 484, 848, beleza? Um abraço, pessoal, vamos ver! E aí, meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um tour pela Rua Thiers aqui, tá? Porque é uma rua muito importante aqui do Braz, muito conhecida, Que concentra alguns shoppings bem importantes aqui para você fazer em suas compras, tá bom? Vocês podem ver que aqui no fundo tem o McDonald's e depois tem a galeria Pagia Braz, olha Tá? Então, eu vou começar a mostrar para vocês a partir desse ponto, tá bom? Eu estou aqui na esquina da Rua Carnot com a Rua Thiers, beleza? Vou mostrar para vocês agora, essa é a Rua Thiers, ó Então, eu vou ter o McDonald's aqui, se você quiser fazer um lanchinho com a sua família É tranquilo, tá? Fazer uma comprinha, dá para fazer um lanchinho, tá bom? Se você está chegando no canal agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal aí, gente Já deixa o like no vídeo, tá? Já vai ativando o sininho das notificações E vocês que já é inscrito, muito obrigado por tudo, gente A gente batemos aí 70 mil inscritos esse mês Chegamos aí a... Já deve ter chegado aí a 3 milhões de visualizações no canal, né? Está caminhando para isso, graças a Deus O canal aí de uns 5 meses, então vale muito a pena Fiquei muito feliz mesmo, tá bom? Olha só, aqui tem o McDonald's, beleza? Você fazer um lanchinho, se você quiser Atrás do McDonald's, por dentro do McDonald's, você entra já no Shopping Thiers Vou mostrar para vocês ali, ó Shopping Thiers, tá bom? Aí você entra pelo Mac e do lado já tem a Galeria Pagé, ó Tá, vai ver aqui por cima, tá? Então essa é a Rua Thiers, tá? Vou mostrar para vocês aí, fazer esse tour Para você conhecer ainda, ficar fácil de se identificar Olha lá, o Shopping Thiers, muita roupa, muita coisa, tá? Galeria Pagé Braz Ó Um mundo de ofertas, aí um mundo de opções para você montar um negócio Gente, eu estava olhando aqui, eu cheguei de manhã Esse aqui estava tão cheio, tão cheio, sabe? Não tinha nem como gravar Falei, vou gravar no final do dia Porque agora eu virei sacoleiro, né? Também acabei virando sacoleiro aí Porque eu tenho um canal, pessoal Que eu vendo produtos no atacado também Que é o Central Vendas Tá? Então se você quiser se inscrever no Central Vendas O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo Então eu vendo bastante coisa no atacado, tá? Então eu vim para cá hoje Além de fazer as gravações Eu vim pegar os pedidos do pessoal do Central Vendas, tá? E tem um canal Web Dicas também Que é um canal mais pessoal É um canal mais para a gente descontrair Bater um papo com vocês, tá bom? Vai estar o link dos dois canais aí embaixo Que é o Web Dicas E o Central Vendas Para a gente vender, trabalhar junto aí Se possível, beleza? Shopping Tiers Ó Galeria Pagé McDonald's, beleza? Não tem erro, ó Vamos lá Vou levar vocês até o Shopping Valtier, tá bom, gente? Fica um de frente para o outro São dois shoppings Valtier Que tem o Valtier E tem o Valtier Premium, tá, gente? É um de frente para o outro, tá? É muito importante prestar atenção nessa esquina aqui Eu vou falar o porquê para vocês Só nessa esquina aqui, ó Você vai ter o Shopping Tiers Ó Shopping Tiers, tá bom? Aí, ó Vai ter o Shopping Canindé Aqui, ó Tá vendo? Shopping Canindé Ó Beleza? Aí, ó Essa é a rua, gente Da Galeria Pagé Beleza? Que é a rua Haniman, tá? Então tem o Shopping Canindé E tem o Shopping Porto Tá vendo? E tem a Galeria Pagé aqui, ó Bem na rua da igreja aí do Paris Beleza? Vamos lá Tava atravessando aqui, gente Bastante trânsito Ó Shopping Canindé Até já fechou por causa do horário Mas é mais para vocês terem uma referência Galeria Pagé Tá vendo? Aqui fica mais fácil entender, ó Galeria Pagé Tá vendo, ó Shopping Tiers McDonald's Beleza? Então eu tô indo no sentido direito A sentido A direita, né? Tô indo para O Shopping Valtier Beleza? Vamos lá Então aqui já dá até para ver a plaquinha do Valtier Ali A A placa do Shopping Tá bom, gente? Ó Mostrando para vocês Aqui tava muito cheio de manhã Não dava nem para gravar Muita loja fechando já Mas é bem legal aqui, ó Você vê? Numa rua só Mas aí tem entrada também Pelo Shopping Porto, tá? Já fechou aqui, ó Mas aqui é o estacionamento do Shopping Porto Vou mostrar para vocês aqui, ó Até fechou já aqui, ó Mano, o Braz Pessoal O Braz é demais O Braz é É um mundo de opções para você Para você começar um negócio Olha que bonitinho os vestidos, ó Beleza? Olha lá Shopping Porto Fechou a entrada Só por causa do horário aqui, gente Tá tudo fechando já, tá? Mas mesmo assim Eu vou levar vocês até o Valtier Shopping Valtier E o Shopping Valtier Premium É um de frente para o outro Aqui na Rua Tieres Tá bom? Vamos lá Mostrando para vocês com calma aí, ó Shopping Porto aqui, tá vendo, ó? Uma das entradas, tá? Vamos lá Tem um hotel também, ó Ali, ó Que ele é do Total Shopping, ó Tá vendo, ó? Olha lá Shopping Hotel Tá vendo aqui, gente? Olha lá embaixo Lá no fundo, ó Ali um hotel do Shopping Total Chovem Tá? Vamos lá Total Braz, aliás Shopping Total Braz Beleza? Vamos lá Tá quase chegando já no Valtier Começa a ver a plaquinha já aqui, ó De longe ali, ó Valtier Shopping E Valtier Premium, tá? Aqui também é um shopping É um shopping enorme, aliás Tem muita opção É um verdadeiro shopping center mesmo Olha, pessoal Chegamos aqui, ó Rua Tieres Tá bom? Continua aqui, ó Aqui, pessoal Valtier, ó Valtier Shopping Popular Tá vendo? Não tem segredo Shopping Valtier, ó É na rua É esquina da rua Tieres Com o Alexandrino Pedroso, ó Mostrar pra vocês Tá vendo? Não tem erro Pessoal, eu vou levar vocês Até o Shopping Valtier Premium, tá bom? Vamos lá Pra quem não conhece ainda Pensa que é difícil de achar Mas não é Super fácil, ó Vamos lá, ó Olha como é grande o shopping Esse é o Desse lado que eu tô mostrando Que tá tudo fechado já É o Valtier, tá? Shopping Valtier Aqui você já consegue ver a placa do Valtier Premium, tá? Tá tudo fechando já, pessoal Mas o horário que deu pra gravar Porque aqui Hoje a semana de pagamento Tava insuportável, tá? Olha só Bacana Ainda tá aberto ainda Uma parte do Shopping, ó Que é o Valtier, tá vendo, gente? Vou mostrar pra vocês Tá fechando tudo Aqui, a porta tá até errada Aqui, ó Shopping Valtier, beleza? Valtier Vamos lá Olha lá E aqui, ó Do outro lado esquerdo Do lado direito O Valtier Shopping, né? E do lado esquerdo aqui O Valtier Premium Demais esse shopping Tem muita opção, gente Muito legal mesmo, ó Tá vendo, ó Valtier Premium Beleza? Tem muita opção Tem de tudo aqui, ó Tem girafas, tá? Tem shopping aqui Que tem praça de alimentação Por exemplo A galeria Pagia mesmo Tem praça de alimentação Eu acredito que o Valtier também Eu não entrei ainda Pra procurar a praça de alimentação Mas eu acredito que deve ter também Aqui no Valtier Premium Que é muito da hora aí dentro, ó Olha que legal, tá vendo? Ó Tem girafas aqui no Valtier Tá bom? Então, ó O Valtier Premium E o Valtier Shopping Valtier Fica aqui na esquerda Rua Tiers, né, gente? Esquina com a Rua Vitor Hugo Beleza? Deixa um minutinho aqui Ó Tem McDonald's também aqui Tem pra comprar um sorvetinho do Mac Hoje tá meio frio Tá meio embaçado o dia, gente Mas, ó É bem legal Beleza? Então, gente Eu trouxe vocês do McDonald's Até o Shopping Valtier Premium E o Shopping Valtier Do Beto Obrigado Obrigado